Louvar entre as tentações Olha, é muito fácil quando a gente está num momento maravilhoso da nossa vida Que a gente louva o Senhor com vigor, com força, com coragem, não é mesmo? Mas é muito difícil quando a gente está passando por um momento difícil da nossa vida mesmo E a gente tem que fixar o nosso olhar e acreditar que aquilo vai passar, que a gente vai vencer Lembro que em um momento que eu estava vivendo um sofrimento gigantesco da minha vida No qual um padre, amigo meu, me disse o seguinte Não existe nada que vença o poder de uma adoração Então assim, tem um louvor que eu amo, de paixão Que ele diz o seguinte Te adorar é o que sustenta-me de pé Te louvar em meias provações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto chegará ao fim Deus se orgulha muito quando a gente passa por uma batalha Por uma tempestade, por um deserto com Ele E é isso que a gente tem que seguir Adore no momento de prova Adore no momento de tribulação De tempestade Mas também adore no momento de alegria De vigor De fortaleza Deus abençoe, o Senhor é contigo A palavra de Deus diz que o medo É uma parada que nos paralisa, sabe? E se tem uma coisa que está infiltrada nas pessoas hoje É o medo do novo, sabe? Medo de avançar, medo de fechar ciclos Iniciar outros ciclos E o medo de fato nos paralisa Porque o medo do novo Ele nos causa de fato essa insegurança Quem não tem medo de fechar um ciclo E iniciar outro É como se fosse você que está tendo o primeiro filho Você que está indo para o primeiro dia de escola Você que está aí no primeiro dia do seu emprego Do seu trabalho O medo do novo nos causa sim essa insegurança Mas eu quero deixar essa mensagem para você O Senhor disse para você Que Ele te dará novas armaduras Porque quando nós iniciamos um novo A vivenciar, a viver um novo ciclo Nós temos que estar dispostos a viver novos desafios Novas dificuldades Novos problemas Mas o Senhor está conosco Para quem não sabe, eu sou mineiro E eu mudei para São Paulo recentemente Tem oito meses mais ou menos que eu estou morando em São Paulo E eu estava com muito medo Vou dizer a verdade Eu estava com medo de passar fome Porque o custo de vida em São Paulo é muito alto Então eu estava com medo de não conseguir pagar aluguel Mas eu assumi essa responsabilidade E me abri para viver um novo de Deus Me causou insegurança? Mas o Senhor me prometeu que Ele iria me sustentar E estaria comigo todos os dias da minha vida E estou aqui sobrevivendo E vivendo Então que você possa se abrir E ir para as águas mais profundas Feche ciclos Inicie novos Talvez sua vida está parada por muito tempo Porque você não tomou coragem E vergonha na cara para fechar um ciclo Quantas pessoas estão vivendo relacionamentos abusivos Não tem medo de fechar esse ciclo Iniciar outro As pessoas têm medo de ficar sozinha Mas não é bem assim O sonho é contigo Não tenha medo de fechar ciclos e iniciar novos Não tenha medo do novo Deus abençoe Começa 200 anos Música 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 Legenda Adriana Zanotto